Juína tem uma extensão de malha viária da zona urbana do nosso município de aproximadamente 4.280 quilômetros de estradas rurais e nós já iniciamos junto com nossos colaboradores esse trabalho essa operação limpa estrada, onde nós estamos fazendo retirando as árvores que caem fechando os buracos, valetas, abrindo desaguadores, fazendo micro-bacias para a estrada estar conseguindo absorver esse período das águas sem vir causar danos aos nossos munícipes nós desde o início da nossa gestão, a gente vem tentando conservar o máximo possível tanto o perímetro urbano como a zona rural desde quando nós assumimos a Secretaria de Infraestrutura nenhum atoleiro se formou nas estradas municipais e nem em linha estadual que corta, que é a MT 183, onde a gente vem trabalhando para garantir o direito desse cidadão de estar indo e vindo sem ter problema nas estradas nós já estamos com as nossas equipes em trabalho nas estradas para possibilitar o direito do nosso cidadão